Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com Amazing Cultivation Simulator. É um jogo relativamente novo, eu já tenho ele há algum tempo, já faz aí acho que provavelmente uns 8 meses que eu já tenho esse jogo. Eu tentei jogar ele há algum tempo atrás, mas ele estava muito ruim, estava muito ruim na época que eu tentei jogar. E aí veio o Cidadão Chumo, nosso membro do canal, e ele falou que estava legal, que estava bom, pediu para eu olhar de novo o jogo e eu resolvi dar mais uma chance para o jogo. É um jogo extremamente complexo, é um jogo muito complexo. Eu posso dizer que ele é o Europa Universalis dos jogos de RPG e gerenciamento. Na minha concepção, é um RPG de gerenciamento. Por que RPG? Porque o jogo é focado no desenvolvimento dos personagens. O jogo é focado, você gerencia sua base, tem toda aquela ideia do in-world, aquela coisa toda, mas o jogo é focado no desenvolvimento dos seus personagens. Tem uma história que é fixa, os episódios, não, desculpa, os eventos da história do jogo, da lore do jogo, vão se desenrolando durante o seu gameplay. Não é um mundo, quer dizer, é um mundo aberto, você pode tecnicamente demorar quantas horas você quiser jogando, mas ele tem uma história fixa e o jogo é fixado no desenvolvimento dos personagens. Como vocês podem ver aí nessa imagem inicial, o jogo é bonito, essa arte inicial aqui é bonita, mas o jogo em si não tem esse traço aqui. O jogo é um pouco mais gráfico de Playstation 2, vamos dizer assim, principalmente os personagens, mas isso não desmerece o jogo não. Vocês podem ver aqui atrás que tem várias figuras mitológicas que a gente conhece, tem o dragão aqui, tem o mestre Sifu ali, o mestre do Kung Fu Panda, tem a raposa aqui de Nove Caldas, eu não sei se é Nove Caldas essa aqui, mas eu acredito que seja Nove Caldas, tem o sapo ali com o cachimbo na boca, esse bicho aqui, quem jogou o Ragnarok vai concordar comigo, ele parece muito o Atroce, parece muito, mas o Atroce é da mitologia nórdica, no caso do Ragnarok, o Atroce, o que ele é? Ele é uma transformação do Fenrir, que é da mitologia nórdica, mas ele parece muito com o Atroce, esse bicho aqui. E vários outros, a menina gato ali, que é a Moonlight, quem mais? Bom, enfim, é um jogo que ele é baseado no folclore chinês, na verdade, não seria, acho que é mitologia, acho que é mais no folclore chinês. Eu não vou me estender muito em ficar explicando as coisas, porque esse jogo tem um milhão de mecânicas, tem um milhão de situações, é muita coisa para ficar enrolando, e ó gente, isso aqui é isso, mas pode acontecer aquilo, não. Eu vou apresentar o jogo para vocês, como ele está atualmente, e vou tentar ser o mais breve possível para a gente não ficar enrolando. Eu estou com alguns mods instalados aqui, mas são mods de descrição, eles descrevem melhor os itens e as habilidades, só, só isso, não tem mais nenhum outro mod instalado. O tutorial do jogo, o jogo não tem em português, ou ele é em inglês, ou ele é em chinês, só tem essas duas opções. O tutorial do jogo é uma breve apresentação do que aconteceu, nessa breve apresentação você está dentro de um secto, que o jogo é baseado nesse secto, que é o secto do, é o secto dos Thais, e ele é atacado, e você foge, você com mais uns candango foge, porque azedou o pé do frango e não rolou, então vocês são fugitivos. O chumbo não concorda comigo, mas para mim, os nossos primeiros personagens, eles fugiram, foram atacados, eles não tinham força o suficiente para lidar com o ataque, e em vez deles morrerem como guerreiros, não, eles fugiram. Então, o chumbo não concorda comigo, mas cara, eles fugiram. Bom, eu vou começar um jogo clássico aqui, no modo aqui do mapa, eu não vou mudar nada, a única coisa que eu vou fazer é aumentar o tamanho do mapa, porque aumentando o tamanho do mapa, a gente vai ter mais recursos. Tem várias configurações que você pode fazer no início do jogo aqui, inclusive a configuração aqui de Imortal. O Imortal, o que é? Ele vai colocar a dificuldade no máximo, e ele vai te dar várias opções aqui de aumentar ainda mais a dificuldade. Então, quanto mais você vai colocando opções aqui de Imortal, mais vai subindo aqui o nível até chegar em 100%, que é a dificuldade maior que tem, que é o Imortal 9. Tribulation 9, na verdade, não é Imortal, é Tribulation 9. Tribulação 9, tá? Então, esquece isso aqui por enquanto, quem sabe mais pra frente, se vocês gostarem do jogo. Mas é bem interessante esse modo Imortal aqui, tá? Não vou mudar nada aqui, e vamos confirmar. Aqui o jogo tá dando a breve apresentação, aquela que eu falei pra vocês, de que atacaram o nosso secto, né? E a gente teve que fugir com o que tinha disponível, tá? E aí, automaticamente, o jogo dá a opção pra gente de escolher quem fugiu, né? Aqui é logo após a fuga, tá? Então, esses personagens que nós vamos escolher aqui, são os personagens que fugiram do ataque, tá? Eles estão fugindo, eles são fugitivos, beleza? A pegada é praticamente a mesma aí dos jogos que a gente conhece no estilo, tá? Principalmente em Reward, é impossível não comparar com o Reward, mas eu acredito que, ultimamente, o Reward vem bebendo muito da fonte que esse jogo aqui bebeu pra ser criada, tá? Com relação lá aos memes, criar os esqueminha lá de montar o seu grupo lá de colonos e tal. Eu acredito que o Reward vem bebendo muito aqui nessa fonte aqui. Eu vou escolher os meus primeiros colonos aqui, né? Os meus primeiros colonos, não, desculpa. Os meus primeiros cultivadores, né? Entre aspas, eles são chamados de cultivadores os que cultivam, né? Inclusive, é uma injustiça que é cometida com esse jogo. Principalmente aqui no Brasil, né? Na nossa língua aqui. Quando você lê a Masek Cultivation Simulator, você automaticamente pensa que é um joguinho de fazenda, tipo Stardew Valley, tá? Mas não tem nada a ver. Esse Cultivation é referente a cultivar a alma, tá? É um modo de cultivação da alma pra atingir a imortalidade. É um jogo de meditação, tá? Então, esse Cultivation é meditação, tá? Então, não confundam. Não tem nada a ver com fazer fazendinha, tá? Eu vou escolher aqui os primeiros aqui e depois eu explico. Bom, vamos lá. Vou tentar ser o mais breve possível aqui na explicação do que eu fiz e por que eu fiz. Bom, por que eu fiz é porque eu quis, né? Basicamente, aqui você faz o que você quiser no início do seu jogo, aqui os personagens que você vai escolher. Só que suas escolhas vão afetar diretamente o seu early game, tá? Então, o que eu fiz? Eu escolhi um humano. Primeiramente, tá? É dividido em dois tipos, tá? São os humanos, tá? Os humanos, a raça, os humanos e os yaugwai. O que é o yaugwai? Não há tradução direta. O yaugwai seria a mesma coisa que um demônio, uma besta, tá? Então, tem vários tipos de yaugwai. Tem tigre, tem boi, tem gato, sapo, tartaruga. Tem vários tipos aqui de... Cada um tem uma característica específica, tá? Eu não vou ficar entrando em cada um aqui, mas cada um tem uma característica específica. Os yaugwai, eles são muito fortes, tá? Eles são muito fortes no que eles são feitos pra fazer, tá? Então, eles são, tipo, diferenciados, os yaugwai. Só que já já eu vou explicar qual que é o problema deles serem tão bons assim. Bom, vamos lá. Primeiramente, aqui, a gente pode escolher aqui, customizar, né? Aqui, tipos diferentes de face aqui pro nosso... Mas eu não gosto muito de ficar mexendo nisso aqui, não. Porque não tem muitas opções, tá? Não tem muitas opções, não. Então, deixa do jeito que tá aqui. O nosso líder vai ser o Shumo, porque foi ele que indicou, tá? Ele é um intelectual otimista, tá? Esse aqui são os status dele. Não são bons status, tá? Não são bons status. Eu não fiquei rolando muito tempo, não. Porque eu não queria perder tempo, tá? Mas aqui, basicamente, esses status aqui vão definir se você é bom ou não pra ter uma certa disciplina de cultivo, tá? Basicamente é isso. Então, aqui a gente tem percepção, né? Que é a capacidade dele de perceber as coisas ao redor. Ele tem um campo de visão maior, tá? Em missões externas, ele também se sai melhor com percepção alta. Constituição, que é força, indica o tempo de vida dele, resistência a calor e a frio, tá? Charme, que é a capacidade dele de se comunicar com outras pessoas. Inteligência é inteligência, né? E sorte é sorte, tá? E o potencial, que é meio que a soma desses outros 5 aqui, tá? É uma média, na verdade, não é uma soma. É uma média desses outros 5 aqui. É o potencial dele que reflete diretamente no cultivo dele, né? Como ele vai passar as fases dele de cultivo. Basicamente é isso, tá? Bem superficial mesmo, tá? Aqui são as skills que a gente já conhece de outros jogos, né? Aqui na lateral esquerda, que vocês podem ver aqui, que tem trabalho, delicadeza e cultivo. Pode ver que no cultivo aqui, ele tem um vermelhinho aqui em volta. Então, isso quer dizer que ele é um cultivador nato. Mesmo ele não tendo status muito bons, até mesmo porque isso aqui é meio que uma apresentação do jogo, então eu não vou ficar perdendo muito tempo com isso. Mas ele é um cultivador nato, tá? Então, de diferente aqui que a gente conhece, além de mineração, fazenda, construção, fabricação social, que ele tem duas estrelinhas ali, artesanato, preparo de refeição, medicina, batalha. Aqui, esses três aqui são novidade pra quem não é envolvido com esse mundo, né? Do cultivo aí oriental, né? Então, aqui o key sense dele aqui envolve o key máximo dele aqui. O key eu vou explicar mais durante o jogo, tá? Aqui é a capacidade dele de utilizar magias e aqui é a capacidade dele de fabricar itens mágicos, tá? Então, no geral aqui, o shumo não é uma boa escolha inicial, mas como eu falei, eu também não quero ficar tentando fazer tudo perfeito, eu quero apresentar o jogo pra vocês, tá? E o líder, ele tem aqui esses perks aqui, que são tipo traços do que foi feito logo depois que ele saiu, que ele fugiu, tá? Logo depois que ele fugiu, tá? Então, aqui a gente pode escolher, entre cinco pontos que a gente tem disponível, várias coisas aqui, pra que a gente inicie com determinados benefícios, tá? Então, aqui ele dá a opção da gente escolher alguns ensinamentos, tá? Só que eu não escolhi nenhum desses ensinamentos. Se você não escolhe nenhum iniciamento, o jogo te dá um aleatório, tá? Que pode ser muito ruim, baseado nas características do seu personagem, tá? Tô jogando com os dados aí, tá? E tem vários outros aqui, tá? Inclusive tem o loner aqui, ó. O loner, ele te deixa com menos dois discípulos, então você começa sozinho no loner, tá? Mas eu vou preferir aqui pra essa apresentação pegar o leadership, porque a gente começa com mais dois discípulos, tá? Então, os discípulos, eles vão ajudar mais a gente na construção da base inicial, vai ser mais rápido pra eu explicar as coisas pra vocês com dois a mais, tá? Então, eu escolhi aqui o leadership, mas tem várias opções aqui. Começar com mais material de construção, começar com armas, começar com elixir, sabe? Tem muita coisa, muita mecânica. Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Então, esse é o nosso líder, é o Shumo. Os outros quatro, eu peguei todos e a Alguai. Todos são demônios, tá? Então, aqui tá a Jana, tá? Ela é uma tigresa, então ela é uma cultivadora nata com habilidade altíssima de batalha, tá? Os tigres, eles são muito bons em combate, tá? Principalmente corpo a corpo, né? Os tigres são muito bons, tá? O terceiro aqui é o Gabriel Balardim, nosso gado da base. Aí o sonho do Gabriel se tornando realidade virou gado, né? Os bois, eles são extremamente fortes em termos de trabalho. Então, os bois, eles sempre vão ter o farming deles, são sempre obcecados por farming, tá? Eles sempre vão ter duas estrelas no farming, assim como os tigres sempre vão ter duas estrelas na batalha, tá? E sempre vai ter a batalha alta. Então, os bois, eles sempre vão ter o farming alto com duas estrelas, tá? Fora isso, ele também é muito bom em construção e ele é bom também ali na arte de fazer as refeições e tem um pouquinho de social ali também, né? Mas eles são trabalhadores natos, ó. O vermelhinho aqui em volta, aqui, ó. O Lucas também é o nosso segundo gado aqui, da... Pode ver que os traços deles se repetem, tá? Por ele ser iáuguai, tá vendo? Os traços são sempre os mesmos, olha lá, ó. Tá? Então, os traços se repetem e geralmente eles são, né, trabalhadores natos. Geralmente não, os bois são sempre trabalhadores natos. Tem uma outra coisa que eu tava comentando com o Chuma esses dias atrás, que eu acredito que esteja bugado, porque os bois, eles também são muito rápidos, tá? E não faz muito sentido eles serem mais rápidos do que coelho, ser mais rápido do que gato, tá? Pelo menos até agora, até onde eu vi, até onde eu fiz os testes, os bois, eles são os mais rápidos que eu vi até agora no jogo. Talvez esteja bugado. Talvez esteja bugado, tá? E por último, a Valentina, né? Nossa gata da base, tá? Por que eu escolhi um gato pra finalizar? Porque os gatos, eles são... A arte da delicadeza deles é nata, os gatos. Porém, eles não fazem serviços de entrega, tá? Eles não fazem serviços de forja, eles não mineram e eles não constroem. Os gatos não fazem essas quatro opções aqui. Porém, ele sempre tem duas estrelas em social, artesanato, preparo de refeição, medicina, craft, né? Que é fabricação de itens e farming, tá? Eles sempre tem duas estrelas nesses. Então, se você misturar aí os bois com os gatos aí no início aí, você tem discípulos aí ótimos aí pra começar a construir a sua base, tá? Fora isso, tem um detalhezinho aqui que é esse Shapeshift Tribulation aqui, ó. Que é o quê? Os Yalwai, como eu falei, eles têm essa característica que deixa eles meio que uma faca de dois gumes. Eles são muito bons por um lado, porém, por outro lado, quando eles chegam nesse limite aqui, ó, que nem ela, ó, 354 dias. Quando ela atingir esse dia 354, ela vai entrar num processo de tribulação, de mudança de forma. Se ela não passar por esse processo, ela vai morrer e vai virar uma fera no mapa e vai sair quebrando tudo que tiver no caminho, tá? Se caso ela passar por esse processo de tribulação, ela vai virar humana e vai continuar na base com os mesmos status que ela tinha, tá? Então, esse é o problema aqui. Então, se você for escolher Yalwai pra começar na sua base, inclusive se você tá jogando a primeira vez, não aconselho, escolha Yalwai que tenha um alto, né, o shapeshift dele demore muito, tipo, mais de 150 dias. Então, você pode ver que a Jana é 421, Gabriel 178, o Lucas 199 e a Valentina 354, tá? Então, muito basicamente, é isso que eu tenho pra falar aqui nessa parte do jogo, beleza? Agora sim, vamos iniciar. Aí, alguns dias depois da escapada, vou começar dando aquela pausa aqui, né? Ó, o jogo já apresenta aqui pra gente aqui que a minha arte que foi me dada aleatória foi o True Sun Refining Law. Então, eu não entrei nessa parte ainda porque essa é a parte mais complicada do jogo, tá? Que são as leis, tá? As leis supremas. Pode ver que tem várias aqui que ainda nem foram descobertas, tá? E a gente tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco que a gente conhece uma que a gente tem, tá? Então, essas outras quatro aqui, a gente ainda não obteve elas, tá? E essas daqui a gente tem que descobrir por exploração e por continuar a descobrir o mapa, né? Tem um mapa mundial do lado de fora que a gente sai pra fazer expedições, tá? E a gente vai descobrindo mais coisas, tá? Além das leis, a gente vai pegando itens e tal. É um jogo bem, bem, bem completo nesse lado aí, tá? Então, aqui pra cada lei ali, ó, vocês veem que tem, ó lá, tá vendo? Tem uma característica, ó. Lembra que eu comentei com vocês? Ó lá, tá vendo? Então, se tiver pelo menos essas características aqui, o seu discípulo, né, ele já é mais compatível com essa lei. Tá vendo? Da água, ele já é mais compatível. Aqui, já, tá vendo? Vai mudando conforme você vai trocando aqui. E o True Sun, ele é meio que o tutorial do jogo, tá? Essa daqui. Foi meio que sorte ter pego essa aqui. Tá? Por quê? Porque ela é meio que você precisa de 5 de cada um desses aqui, tá vendo? Você precisa de 5 de cada um desses aqui e nem precisa ter potencial, tá? As outras aqui, você pode ver que nenhuma perde potencial, ó. Tá vendo? Então, o que define mesmo é só esse 5 aqui, ó. Se você vai ser bom ou não. Beleza? Basicamente, é isso aqui que eu tenho pra falar a respeito das leis por enquanto, tá? O jogo tá paralisado, ele dá a primeira salvada aqui, tá? Então, vou pausar o jogo. Aí, assim que você inicia, já aparece aqui pra gente um cultivador misterioso. O que é esse cara? Esse cara aqui, ele tentou chegar a tempo de ajudar na luta que tava acontecendo lá no seu secto, mas ele não conseguiu, tá? Então, vocês já tinham fugido e já tava tudo detonado quando ele chegou. Então, ele conseguiu rastrear vocês, tá? E vocês não, a gente, né? Conseguiu rastrear a gente e encontrou a gente aqui nesse local do mapa, que é próximo de onde era o nosso secto. Então, aqui a gente meio que tá fazendo um acampamento, tá? Depois de ter fugido. Então, esses itens que estão aqui no chão são os itens que a gente trouxe. Beleza? Deixa eu dar uma pausa aqui. Bom, então vamos lá. Dia 1. O que deve ser feito? Bom, não tem uma regra específica do que você fazer ou não fazer nesse tipo de jogo. Mas, assim, pra você iniciar nesse jogo, a primeira coisa que você tem que fazer é uma fogueira, tá? Enquanto você não fizer a fogueira, o jogo de fato não inicia. Eu vou só dar uma abridinha aqui no minimapa aqui, ó. Pra gente poder ver onde é que eu tô mais ou menos no mapa, é visível aqui que no meio provavelmente tem um tipo de lago aqui no meio aqui, ó. Então, eu vou puxar minha fogueira um pouco mais pra baixo, só pra gente iniciar, tá? Enquanto eles vão construindo a fogueira ali, eu vou dar uma olhada... Não, não vou soltar a pausa, não. Vamos aqui na parte aqui do work aqui, ó. Que eu vou dar uma olhada como é que tá os meus... Os meus discípulos, tá? Então, da esquerda pra direita, são todas as tarefas que eles fazem, tá? Tem uma maneira bem peculiar nesse jogo aqui de ver como é que tá acontecendo aqui as habilidades, que é o seguinte. Ou eles fazem, ou eles não fazem. Tá? É isso. Não tem sub-prioridade, não dá pra aumentar, diminuir. Ou eles fazem, ou eles não fazem. Tá? Então, esse daqui, o meu primeiro aqui, o Shuma aqui, ó. Ele não faz nada além de craft e de carregar as coisas na base. Tá? Ele não faz nada além... E firefighter, né? Que é o bombeiro, né? Então, da esquerda pra direita é bombeiro, é curandeiro, chefe de cozinha, caçador, construtor, é fazendeiro, minerador, é... lenhador, é... forja, né? O... ferreiro, é... costureiro, craft, né? O craftador que faz os itens, né? No geralzão. E peão, que é o carregador, né? O cara que carrega as coisas. A única coisa que você pode fazer aqui, pra que o... o seu discípulo faça uma tarefa específica, é, por exemplo, aqui. Que nem esse... o Gabriel aqui, ó. Ele tem habilidade aqui de chefe, e ele tem habilidade de fazendeiro. Então, se eu colocar desse jeito aqui, ele vai sempre começar por combate ao fogo, depois ele vai pra chefe, depois ele vai pra construtor, e aí ele vai pra fazenda. Se eu quiser que ele sempre comece pela fazenda, eu posso vir aqui na prioridade aqui, ó, e colocar farmer pra ele. Aí ele sempre vai começar na fazenda, tá? Mas não vale a pena fazer isso aqui com o Gabriel, porque o Lucas tem mais pontos de fazenda que ele. O Lucas tem 86, ó. Que é bem alto, inclusive. Então, eu vou liberar o Lucas aqui pra construir também, e eu vou colocar o Lucas aqui com prioridade na fazendinha. Tá? Pra plantar as coisas, né? E vou colocar aqui também eu, eu não, né? O Chumo como curandeiro, tá? E a Valentina também tá como curandeira. Então, da esquerda pra direita, eu não preciso colocar prioridade nisso aqui. As prioridades, geralmente, você usa quando você quer que o seu colono, ele priorize essas daqui, né? Do lado de cá. Eu vou colocar aqui todos possam cortar madeira, pelo menos aqui no início, né? Todos sejam lenhadores. E vou colocar aqui pontos aqui também de chefe pra Valentina, e de fazenda aqui pra ela também. E ela vai da esquerda pra direita, né? Fazer essas atividades. Só que eu vou colocar ela com prioridade no crafting. Tá? Vou colocar ela com prioridade aqui no crafting. Então, da esquerda pra direita, ela vai fazer sempre o crafting primeiro, e depois ela vai voltar lá e vai ver de novo o que tem pra fazer. Se não tiver nenhuma dessas pra fazer, ela vai fazer peãozinho aqui. Bom, vocês entenderam. Do lado aqui, a gente tem o timetable, né? Que é o tempo do dia, né? São as 24 horas, tá? Não dá pra criar outro, tá? É sempre esse mesmo tempo pra todo o seu secto. E eu, até agora, ainda não vi a necessidade de mexer nisso daqui. Tá? Até agora, ainda não vi a necessidade. Até mesmo que não dá pra você separar em horários diferentes. Então, todos sempre vão usar o mesmo horário. Tá? Essa parte aqui é bem ruimzinha. Tá? Mas vocês podem ver ali que eles têm 7 horas de sono, né? 4 mais 3, 7 horas de sono reservada. 2 horas de treinamento. E 3 paradas durante o dia pra comer e beber. Tá? O resto é tudo trabalho. Beleza? Então, vamos lá. Breve apresentação aqui da HUD do jogo. Tá? Aqui em cima, a estação que tá. No caso, eu tô na primavera. Aqui é o tempo do dia. Tá? 24 horas. É... Cada dia. E cada mês, se eu não me engano, tem 28 dias. Cada estação, né? Eu acho que, se eu não me engano, tem 28 dias. Tá? E aqui, né? Entre parênteses, mostra em que tempo que tá. Aqui embaixo são os tempos do jogo, né? A velocidade. Aqui é os 5 elementos. O diagrama dos 5 elementos, né? Só que isso aqui é um pouco mais complicado. Depois, mais pra frente, eu falo sobre. Aqui em cima, aqui, a gente pode separar aqui pra mostrar só os discípulos. Tem dois tipos de discípulos. Os discípulos de dentro e os discípulos de fora, né? No caso, os discípulos de fora são os que fazem trabalhos gerais, né? E os discípulos de dentro são os que cultivam realmente a alma, né? São os que meditam. Tá? Então, eu vou deixar aqui pra ficar mostrando os dois. Aqui em cima são os nomes dos nossos colonos. Tá? Embaixo tem essa barra aqui que mostra a ação que eles estão fazendo, tá? E aqui na lateral direita, aqui, tem uma barrinha azul aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Essa barrinha aqui, ela mostra o humor, tá? Quanto mais pra baixo tiver essa barra aqui, pior tá o humor do seu discípulo. Beleza? Aqui no canto superior direito, aqui, temos aqui as Spirit Stones, né? Que são as pedras espirituais. As pedras espirituais, elas são o dinheiro do jogo, mas também servem pra ser comidas, tá? Depois eu explico melhor porquê, tá? Aqui a influência, isso aqui é bem mais pra frente, tá? Aqui são os itens que a gente tem disponível. Aqui é uma barrinha de pesquisa que você pode colocar um item pra pesquisar específico e apertar na lupa aqui. Ele vai cair em cima desse item onde ele estiver no mapa, beleza? Aqui na lateral direita, aqui, são as características do seu secto, né? Então, aqui são os segredos que você pode revelar, aqui são as formações de batalha, aqui é a lista de trabalho que eu já mostrei pra vocês, aqui é o secto que ainda não tá liberado porque a gente não tem um discípulo de dentro, tá? Aqui é a força, aqui é o mundo, né? O mundo exterior, lá fora, tá vendo? Não é pequeno não, tá? É bem grande, ó lá, tá vendo? É bem grandinho, tá? Tem muita coisa pra fazer ali fora. Aqui o Codex, que são os itens que a gente já descobriu, tá? Então, tá aqui os itens que já foram descobertos. Aqui é a pesquisa do jogo, aconselho muito ler tudo isso aqui, tá? Se o seu inglês aí é meio fraco aí, taca o Google Tradutor e vai que vai. Aconselho muito ler tudo isso aqui. Tudo isso aqui é relevante pro jogo, tudo, tá? Tem muita coisa e tudo é relevante pro jogo. E aqui é a área de... o menu, né? Aqui na parte de settings aqui, eu coloquei a HUD no mínimo, tá? Porque a HUD do jogo é muito grande. Então, as letras acabam encavalando uma em cima da outra, tá? As características do jogo eu deixei essa aqui e eu liberei aqui o Swift Mode, ó. Que é o... o modo aqui que deixa a gente acelerar o jogo aqui, ó, no infinito. Tá? Então, o que que isso aqui faz? Ele desabilita a parte gráfica do jogo e faz com que só aconteçam os cálculos, né? É aritméticos e quando você desabilita ele volta a mostrar a parte gráfica do jogo, tá? É pra acelerar muito rápido, tá? Isso daí serve. Então, aqui embaixo, aqui no canto esquerdo, tem as tarefas de construção, mas como eu falei, eles só vão começar a construir depois que fizer a fogueira, beleza? Aqui é o alvo, tá? Pra gente escolher o que que a gente quer selecionar aqui, tá vendo? A gente pode já ir direto nos nossos colonos ou a gente pode ir direto nos itens, tá vendo? Ou no que tá visível no mapa, tá vendo? A gente pode ir até nos gatos lá, sapo, ó, tá vendo? Tudo que tá visível, tem a parte de medicina, tá tudo separado aqui, ó. Tá vendo? Tudo separadinho. Então, você pode filtrar e você pode ir direto. É a mesma coisa que ir aqui em cima aqui e digitar. Inclusive, aqui eu digitei um negócio aqui, não era nem... Deixa eu apagar isso aqui. Aí, pronto. Beleza. Que mais? E aqui, parte de produção é a parte da produção. Já, já vocês vão ver, tá? Aqui é o minimapa, não tem opções no minimapa. O minimapa você mostra ou você não mostra, tá? Aqui no canto inferior direito aqui, ó, são as informações de onde a gente tá passando o mouse. Tá igualzinho no Reward, tá? São as informações do solo, que tem no solo. Tem algumas informações ali que estão mostrando, por exemplo, o Key e o Key Gathering. Tá mostrando só por causa do mod, tá? Só por causa do mod tá mostrando. Mas a parte do Key, depois eu explico melhor. Então, eu vou soltar a pausa aqui e vamos deixar eles iniciarem a construção do bonfire aqui. Ele vai gravar mais uma vez o jogo, né? Alguém vai ir ali construir. Ah, verdade. Esqueci de comentar. Quando você clica no personagem, tem que apresentar ainda aqui a parte dos personagens. Quando você clica no personagem, você tem algumas opções aqui. Você não pode mandar os personagens fazerem tarefas diretamente como no Reward. Que você pode selecionar um personagem e ir lá clicar com o botão direito e mandar fazer as coisas. Não. Esse aqui é mais parecido com o Oxygenor Included, tá? O personagem vai seguindo uma série de ações. Tá? Mas quando você seleciona o personagem, você pode, por exemplo, pedir pra ele atacar diretamente. Tá? Se você apertar o botão direito aqui, você entra no modo de assassino. Tá? Então, esse aqui é pra derrubar e esse aqui é pra matar. Mas isso não significa que o pra derrubar não vai matar, tá? O derrubar pode ser que mate também. Beleza? Aqui é tarefa de parada, né? Ele para tudo que tá fazendo e passa pra próxima ação. É modo defensivo e o modo de escolher o lugar pra onde você quer mandar o seu colono. Na barra dele aqui embaixo mostra a quantidade de comida, quantidade de bebida, quantidade de energia e o tempo que ele gastou aí se divertindo, né? Como é que tá a diversão dele. Tá? Aqui é o humor. Beleza? E aqui mostra qual é a habilidade que ele tá executando nesse momento. Nesse momento ele tá treinando artes marciais. Tá vendo? Tem uma barrinha verde em volta e ela vai diminuindo. Aqui no menu superior a gente pode escolher algumas ações como equipar e comer diretamente. Então se eu clicar em comer e mandar ele ir numa comida aqui, ele vai lá e vai comer. Tá? Inclusive as Spirit Stones que eu tinha comentado. Beleza? Aqui ele mostra pra gente como é que tá o nosso treinamento da fundação do nosso cultivo. Tá? Por enquanto tá 70 de 25 mil. Porque a gente precisa treinar pra alcançar o primeiro estágio pra poder liberar a parte do cultivo, né? Deixar de ser humano e passar a ser um imortal, entre aspas. Beleza? No primeiro aqui, ó. Básico aqui. A gente abre as opções. Então a gente vê todas aquelas características do nosso discípulo que a gente escolheu lá no início lá. E mais algumas coisas aqui, ó. Como a temperatura ideal que é de menos 14 até 31. A tolerância de temperatura que é de menos 32 até 39. O raio de percepção dele, 7 metros de distância. A velocidade dele de movimento. A chance dele de acerto e a chance dele de esquiva. Tá? O segundo menu aqui é o menu de humor. Tá? Então mostra aqui o que tá incomodando ele e o que tá deixando ele feliz. Tá? De branco pra cima, branco e verde. Deixa feliz e vermelho. Deixa triste, né? Diminui o humor. Beleza? Aqui a gente pode clicar aqui nos demais discípulos. E aí a gente consegue ver como é que tá... Como é que eles se relacionam. Tá? Então aqui com a Jana aqui o chumo não se dá muito bem. Ele tem menos 10. Tá? Mas só que eles tem menos 20 inicial aí porque eles são fugitivos, né? Então todos eles estão com mais 20 entre eles. Tá? Aqui na parte do coração aqui é a saúde. Aqui mostra todos os danos que ele sofreu. Aqui em cima é a barra de vida do nosso discípulo. E aqui mostra todos os danos que ele sofreu. Tá? Igual no real world. Vai aparecer aqui que a perna tá machucada, que a cabeça tá machucada, tá? Que o coração tá com problema, que o cérebro tá com problema. Então é aqui. Então ele tá com 0% de dor. Tá vendo? Dor. Mesmo esquema aqui. Movimento, ação, sense, meridians. Esse meridians é relacionado ao Ki, tá? É relacionado a parte do Ki. E a vontade dele. E aqui é a parte do treinamento. Tá? Então por enquanto aqui ele só tem a parte da fundação. Então ele tá treinando ainda. Ele tá com 70 de 25 mil. E aqui a parte dos equipamentos dele. O que ele tem equipado. No caso aqui ele só tem uma calça, um casaco e mais nada. Tá? Os outros itens tá tudo. E aqui mostra os status no geral do que os equipamentos dele fazem com ele, tá? O que os equipamentos dele tão melhorando nele. Tá? O status geral. Tá? Com e sem equipamento. Tá? Então isso aqui é uma soma geralzona. Beleza? Como eu falei, os bois eles têm uma velocidade diferenciada. Então vamos dar uma olhada como é que tá a velocidade aqui dos nossos bois aqui. A Jana, ela tem 13.2 e ela é um tigre. O Gabriel... É, o Gabriel não veio tão rápido. O Gabriel veio com 11.8. Vamos ver o Lucas. É, o Lucas veio com 11. É a primeira vez que eu vejo os bois vir tão lento assim. Mas vocês vão perceber que mesmo assim, essa velocidade aparentemente ser baixa assim. A Jana foi a que veio mais rápido. Vamos ver a Valentina. É, tá vendo? A Valentina veio com 6 de velocidade. E ela é um gato. Tá? E ela é um gato. Ela tem 6 de velocidade. O Shumo é humano e tem 4. Então o boi, ele não deveria ser mais rápido ou tão rápido quanto um tigre ou mais rápido do que um gato. Né? Não poderia. Tá? Então os bois... Eu já peguei a pegar boi com 26, 27 de velocidade. É muita coisa. É uma bala. O cara desliza pelo mapa. Tá? Então eles são rápidos. Tá? Com 11 de velocidade. Para um trabalhador geral, eles são bem rápidos. Tá? Vamos deixar ele construir aqui. Rapidinho ele constrói. Olha lá. E aí avisa que liberou as estruturas de construção. Os móveis foram liberados. As estações de trabalho. E... O... Telhado e chão, né? Foi liberado para a gente construir. Olha lá. Depois que constrói a fogueira. Aqui, ó. Construção. Tá vendo? Tá tudo liberado aqui para a gente agora. Aqui na fogueira, a gente já tem a opção inicial aqui de começar a fazer comida. Então se eu clicar aqui em produção na comida aqui, ó. Você vê que se eu escolher isso aqui, eu vou produzir 5 carne seca. Tá vendo? Se eu clicar aqui nessa repetição aqui, eu posso escolher que ela faça 10 vezes isso. Então você... 50 carne seca, se tiver disponível o material. 50 vezes ou infinitamente. Tá? Se você clicar com o botão direito aqui, você pode escolher o material. Se você deixar com essa setinha aqui, ele escolhe qualquer material que vai fazer essa carne seca. Ok? Então essa é a parte de produção. Então se eu clicar aqui na produção aqui, a gente vê que já está fazendo carne seca ali, ó. Tá? O mapa, vamos lá. O mapa, ele é bem rico, tá? Em informações e em coisas disponíveis para você. Então, clicando nessa caixa aqui, ó. A gente já pode dar um search nessa caixa aqui. E ele vai lá procurar e ver o que tem dentro dessa caixa aqui. Esse aqui, ó. É um corpo em decomposição. Tá? Então a gente pode dar uma procurada aqui. Normalmente tem equipamentos e armas, tá? Nesses corpos de decomposição. E nas caixas, no geral, tem itens, né? Para a gente utilizar, tá? Para a gente iniciar o jogo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou na parte de construção. Então liberou várias estruturas aqui para a gente, ó. Qualidade de vida, trabalho, secto, decoração, diversão, né? O chão, a parte do chão. A área que a gente vai determinar as coisas para ser feita. E a parte de blueprint, tá? Vou aqui na área de storage, né? Vou determinar aqui o meu armazenamento vai ser feito aqui. Nessa posição, ó. Então eles vão começar a trazer as coisas para cá, para próximo da fogueira. Tá? Por enquanto, só vou deixar aqui disponível. Na parte de estrutura, desculpa, na parte de trabalho aqui. Eu vou colocar aqui o material workplace, tá? É essencial que você coloque esses dois aqui, ó. Para você já começar a produção. Então aqui no material workplace, eu já posso começar a produzir as minhas tábuas. Então eu vou colocar aqui para produzir 30 tábuas. Eu vou colocar vezes 10, ó. E ele vai produzir 30 tábuas se tiver madeira o suficiente, tá? E na parte aqui do... É... do workplace, eu vou mandar produzir... Opa! E na parte aqui do workplace, eu vou mandar produzir aqui 5 machados, tá? Porque os 5 usam o machado aqui. Pelo menos aqui no início, do jeito que eu deixei. Os 5 trabalham como lenhador, tá vendo? Eu deixei os 5 para trabalhar como lenhador. Então quem é responsável pelo craft aí vai lá fazer as armas. E eu vou começar a tirar essas árvores aqui do caminho aqui, ó. Tirar, tirar aqui. Derrubar essas árvores, tá? Tem outro detalhe. Essa parte inferior aqui, né? Que eu ainda não comentei sobre ela que eu estava esperando liberar. Essa primeira opção aqui é harvest, que é colher o que tem disponível para ser colhido no mapa. Tá vendo ali as ervas medicinais. Tá vendo aqui essa aqui? Essas plantas aqui, elas geram comida também. Ó, aqui é comida também. Tá? Então isso aqui é harvest, é para colher o que tem disponível que já está maduro, tá? O chopper aqui é para cortar árvores, tá? Minerar é para minerar quando a gente achar a parte da montanha. Clear area, isso aqui tira tudo, tá? Isso aqui tira tudo, ó. Tá vendo? Tira tudo o que tiver, deixa o terreno limpo, tá? Aqui é a parte de demolição para a gente desconstruir. Aqui é a parte de exploração, tá? Essa parte de exploração, ela está intrinsecamente ligada ao nosso hunter, tá? Que no caso aqui é a Jana, que ela é a mais rápida. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a Jana aqui com habilidade de hunter altíssima. Então ela vai dar prioridade em caçar, tá? Que ela é a minha mais rápida. Então quando eu clico aqui no hunt, na área de exploração, desculpa, eu posso sair fazendo isso aqui, ó. Liberando o terreno em volta, ó. Para a gente ter mais visualização do que tem em volta da nossa base. E aí a Jana já vai começar a fazer essa exploração. Ela é bem rápida, tá? Mesmo esquema aí de Age of Empires aí de liberar a tela, tá? Deixa eu soltar aqui e vamos soltar a pausa para eles já começarem os trabalhos, ó. Ó, a Jana já vai começar a exploração, ó lá, ó. Ó. Se ela tivesse a percepção alta, ela teria mais área de visualização. Ó, já tem uns animais ali em volta. Tem uns Gabriel e uns Lucas ali, ó. Já. Ó, tá vendo? Ela vai fazendo exploração. Ó, já achei uma montanha. Ó, Gabriel encontrou uma caixa. Vamos ver o que tem dentro. Cinco minérios de ferro, ok? Ó, o chumo. É... Deu uma olhada naquele corpo em decomposição. Ó lá. Espada de... De granito, né? Acho que é marble, acho que se não me engano, acho que é granito. Espada de granito. Ok. Então, o que eu vou fazer com essa espada? Como a Jana está responsável aí pela... Pela caça. Mas eu acho melhor o arco, tá? Para caçar, eu acho melhor o arco. Ó, mais uma... Mais uma caixa aqui, ó. Vamos dar um search nessa caixa. Dar um search aqui também, ó. No corpo em decomposição. E assim a gente vai explorando o mapa. Tá, Marcelo? Mas e agora? O que que faz? Então, pode perceber que o chumo ali, ele está cortando a árvore ali com a mão. Tá? Isso aí aumenta a chance dele se machucar. Tá? Pode dar problema. Então, a Valentina, ela já está fabricando ali, ó. Os machados. Eles automaticamente vão utilizar esses machados assim que estiver disponível. Ó, o Gabriel vasculhou a caixa e achou red fabric, né? Que é pano vermelho. 60, ok. Olha lá, ele vai pegar o machado, ó. Vamos ver se ele vai pegar. Ou ele está produzindo. Acho que ele está produzindo as tábuas. Ó, o Lucas está... Olha lá, uma lança de granito. Ok. Acho que acabou os lugares aqui para cortar a árvore. Vamos mandar cortar mais árvore. E aí, automaticamente, eles já vão pegar os machados e já vão ir fazer o corte. Aqui, ó. Cortar mais essas árvores aqui. Olha lá, tá vendo? Agora eles estão com o machado, ó. Aí, que beleza. Então, vamos continuar a produção de ferramentas aqui. A gente vai produzir todas as ferramentas básicas aqui. Tá? Então, eu tenho cinco machados. Vou fazer duas picaretas só, porque só o Lucas e o Gabriel vão trabalhar na mineração. E aqui, a enxada, né? Vou fazer três. Uma para o Lucas, uma para o Gabriel e uma para a Valentina. Tá? E o arco, eu vou fazer cinco. Vou fazer um arco para cada um. Um, dois, três, quatro, cinco. Ou eu posso cancelar todos os arcos aqui. Espera aí, que eu tenho que cancelar esse aqui também. E mandar fazer um arco só. É que se eu mandar dez vezes, é muita coisa, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco arcos. Beleza. Aí, beleza. Tá fabricando ali, ó, as ferramentas. Já tá ali, ó, minhas picaretas. Já tá tudo no esquema já. Deixa eu só ver aqui se eu coloquei no trabalho aqui. O Lucas e o Gabriel como minerador. Tem que liberar os dois aqui para minerar. Aí, beleza. Muito bom. E agora, Marcelo, o que que acontece? Então, o jogo, ele não é muito focado na parte de gerenciamento de base. Tem a parte aqui que você faz o seu secto. Olha lá, eles estão já meio que parados ali já. Tem a parte que você faz o seu secto, de fato. Entendeu? Você constrói aqui as coisas. Pode decorar. Pode fazer do seu jeito. Sem problema. Tá? Mas, o jogo não é focado nisso. Como eu falei, o jogo, ele é focado na parte da criação dos seus personagens. Tá? Então, como os seus personagens vão, é... Fazer as coisas nesse mundo maluco aqui, ó. Mandei a Jana se espalhar aí, ó. Visualizar mais o mapa. Vocês percebem que o solo aqui, ó. Ele tem umas características diferentes aqui, ó. Então, se eu passar em cima desse solo aqui. Vocês veem aqui embaixo, nessa parte inferior aqui, ó, que ele é um solo comum e ele está saudável, esse solo. Então, ele tem um ritmo de crescimento ali de 100%, ó. 1.00. Aqui, ó, é lama. Aqui, ó. Tá vendo? Não, terra molhada, desculpa. Aqui é terra molhada. Também é, tá vendo? 100% o ritmo de crescimento. Aqui, ó, tá vendo? É lama. Mud, ó. Tá vendo? O ritmo de crescimento também 100%. Só que esse solo aqui, um pouco mais verde, ó. Tá vendo? Esse solo aqui, um pouco mais verde, ele é um solo fértil, tá? E o solo fértil, quando ele está saudável, ele tem um ritmo de crescimento ali de 140%. Tá vendo? Então, ele cresce 40%, 1.4, né? Ele cresce 40% mais rápido. 140, não. E tem um outro solo, que é o solo espiritual. Olha o tamanho dessa árvore aqui. Que é o solo espiritual. Já, já ele aparece aqui. Que ele é um solo diferenciado, tá? Ele é um solinho aí, bem interessante aí, pra gente poder dar uma trabalhada nele. Mas, por enquanto, a Jananda não encontrou que ela deve ter entrado no horário dela de descanso. Vamos ver aqui. Work. Não, ela deveria ter explorado mais sim. Por que ela não explorou? Ela já explorou? Ah, ela já explorou já tudo que tinha pra explorar. Vamos mandar ela dar mais um rolê aqui em volta, que ainda tem mais tempo de trabalho. Tá? No geral, você explora o mapa bem rápido. Tá? Tem mod pra você não precisar explorar o mapa. Tá? Tem o mod que você já fica com o mapa visível o tempo inteiro. Mas, tira um pouco do RPG do jogo, né? Tira um pouquinho do RPG do jogo isso daí. Porque tem algumas... Alguns eventos que fazem você perder a visualização do mapa de volta. Ó. Dentro da água também é considerado um terreno fértil. Dentro da água. Só que é 60% na água rasa, tá? Na água rasa. Se você ver aqui na água profunda aqui, ó. O solo é pobre, tá? E só tem 60% de crescimento só. Então, é 0.6%. Mas aqui, ó. É 160%. Porque aqui a gente pode plantar umas plantinhas aí que a raiz delas é comestível. Tá? Eles provavelmente vão dormir no chão aqui no primeiro dia. Não tem problema, tá? Porque assim como em qualquer outro jogo de gerenciamento, eles vêm com um bônus de humor ali, ó. Tá? Que é longe do caos ali, ó. Tá vendo? Mais 50 de humor. Então, isso mantém eles com o humor controlado, pelo menos aqui no início. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar a dar tarefas aqui pra eles começarem a construir o secto de fato. Tá? Pra gente começar a construir o secto de fato, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou mandar produzir aqui mais um pouco de madeira. Vou produzir aqui mais 30 madeiras. Aí, beleza. E aqui, essa parte que eu já vou tirar, porque eu já fiz minhas ferramentas que eu queria. Pelo menos essas daqui eu já fiz. Aqui na parte de construção, eles não vão fazer agora, porque eles estão num momento de descanso, né? Então, eles não vão fazer as tábuas ali que eu preciso. Eu tenho madeira, eu tenho 85 de madeira. E cada madeira tá me dando 3 de tábuas. Mas a gente pode melhorar essa eficiência, tá? Deixa só eles voltarem a trabalhar aqui no dia seguinte aqui. Vamos acelerar? Ó, já tá voltando aqui. Eu tô usando o modo Swift, ó. Aí o tempo acelera rapidinho. Aí pronto, chegaram no momento aqui de voltar a trabalhar. Olha lá, o chumbo tá produzindo as tábuas agora. E agora com as tábuas em mão, o que eu posso fazer? Eu posso começar a construir as minhas estruturas de trabalho. Então, qual que é a primeira coisa que eu vou fabricar aqui, ó? Timber Station, que é onde eu fabrico as tábuas. Ó, vou colocar ela aqui, tá? Vou construir uma Handcraft Station, que é pra fazer os equipamentos, né? Os demais equipamentos do jogo. Stone Works, que é pra trabalhar com as pedras, tá? E um poço, pra pegar água, que senão a gente morre de sede, tá? Vou colocar tudo virado aqui pro lado de dentro daqui do nosso armazenador, tá? Na parte de Life aqui, você pode ainda colocar um vaso aqui pra armazenar água, tá? Mas por enquanto eu ainda não tenho material pra construir ele. Mas eu vou deixar ele aqui de ladinho aqui, que já já eu vou ter. Ó, já construiu aqui minha Timber Station. Então, eu vou remover essa daqui, tá? Material Workplace. Isso eu vou remover, porque agora com a Timber Workstation a gente tem mais eficiência na produção de madeira. Tá? Então agora eu posso produzir de 5 em 5, ó. Então eu vou colocar aqui pra produzir no momento. Pode fazer 50 tábuas aí, ó. Então eu vou ter 50 vezes 5, tá? De tábua. Ó, ele já tá construindo ali, ó. Quando tiver tábua ele já vai voltar a construir isso aqui. Aqui na nossa Wood Handcraft Station, né? Que é onde a gente fabrica os materiais. Agora a gente tem várias opções, tá? E uma dessas opções, fora os itens que tem tudo ali. Os arcos eu já fiz, né? Fora o que a gente tinha lá pra fabricar as ferramentas e o arco. A gente tem uma série de itens aqui que a gente pode fazer. Tá? Que eu não vou entrar nesse mérito agora. No início do jogo aqui não faz muita diferença. Tá? Mas aqui, muito importante, tem esses cut off. Tá? Que é off cut, na verdade, né? Que são as sobras. Essas sobras aqui são o que a gente usa pra fazer o piso no jogo. Tá? Então eu vou construir aqui, ó. Cada uma que você produz aqui, você faz 100. Tá? Então eu vou usar aqui, ó. Vou mandar fazer 10. Então eu vou ter mil. Tá? Então ele começou a fabricar ali os off cut ali, ó. De madeira. Beleza? Então, a partir desse momento agora, eu já tenho o material de construção pra começar a fazer. Ó, a Jana se machucou. Ó, se eu clicar na Jana aqui, ó. E a gente for aqui na parte aqui do status aqui, ó. Tá vendo? No corpo inteiro, ela tá com frio. Tá vendo? Ela se machucou por causa do frio. O chumo teve uma expiração. Vamos ver o que ele ganhou. Ele ganhou, enquanto tava crafitando, ele ganhou mais 100% de habilidade em costura, em fabricar materiais e em forja. Tá? De qualidade de materiais. Tá? Então, de vez em quando aí, os seus colonos, colonos não. Os seus discípulos, eles têm esses ganhos de habilidade repentino. Tá? Pode acontecer do nada. É bem aleatório. Tá? Aqui a parte do solo que eu comentei com vocês. Esse aqui é o solo espiritual. Esse aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí você vê ali que na parte dele ali de crescimento, ele tem 2.0 de crescimento. Tá? Então, é 200%. 100% na verdade, né? De crescimento. Em cima do normal. Então, 2.0 é duas vezes, né? Então, tá vendo? A capacidade de crescimento desse solo aqui é muito alta. Mas ele também é um ótimo solo pra você treinar o Ki. Como eu falei, o Ki eu não vou entrar nesse primeiro episódio. Tá? O Ki é um negócio um pouco mais complicado. Eu quero entrar mais na parte inicial aqui pra você estabilizar a sua base. Tá? Eles já estão fazendo os materiais ali. E eu vou mandar agora eles construírem algumas paredes pra gente começar a fazer nossas salas. Tá? Então, eu vou construir aqui nesse lado aqui, ó. Uma salinha aqui de 6 por 10. Assim. Seis aqui. E aí, deixo um espaço aqui no meio. E aqui, assim. Vou soltar a pausa e eles vão começar a construir aqui, ó. Tá vendo? Deixei dois espaços no meio aqui que eu posso colocar duas portas. Tá? A parte do jogo de portas, ela é bem específica. Tá? Então, é... Sabe? É um negócio que eu acho que é desnecessário. Tipo, não precisava ser assim. Tá? Mas é. Tá? Infelizmente, é. Tá? Então, tipo, quando você for fazer um quarto, o jogo pede... Pede pra que o quarto... Trabalho, né? O local onde a gente coloca as nossas estações de trabalho, tem que ter a entrada da direita pra esquerda. Ou seja, no lado oeste. Tá? Então, essas são as exigências básicas do jogo. Fiz minha salinha ali. Vou colocar aqui. Eu acho que tem um lado a mais aqui, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não, tá certo. Então, aqui dentro dessa sala aqui, eu vou providenciar camas aqui pros meus discípulos. Camas. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco camas. Tá? Pra começar, tá bom. Agora eles já vão ter onde dormir. Só que aqui ainda não tem telhado. Ó, fabricando ali a cama. Agora eu liberei os móveis avançados, tá? E as estações de trabalho avançadas também. Ok. Sem problema. Então, aqui dentro agora eu vou colocar um piso. Tá? Pode ser qualquer piso. Vamos colocar esse aqui. Mas ele usa o off-cut, aquele que eu produzi ali atrás. Agora nós temos piso. E na parte de estrutura aqui, a gente pode pôr o telhado aqui que também usa off-cut. Olha lá. Tá vendo? Então, a gente puxa aqui, estica até aqui. E pronto. Tá com o telhado aqui também. Então, agora a gente tem um localzinho fechado aí pra eles poderem dormir. Só que tem uma característica interessante, tá? Aqui no começo não tem problema. Porque eles todos são discípulos de fora. Tá? Então, eles são tipo peões dentro do secto. Só que o Shumo, ele vai ser o nosso líder. Tá? Então, o Shumo, eu quero que ele finalize o treinamento dele de fundação primeiro. Inclusive, eu não coloquei aqui um local aqui pra eles treinarem. Na parte de construção aqui no secto aqui. Eu posso colocar alguns training spots. Pra eles treinarem. Então, eu vou colocar lá naquele terreno lá. Mesmo que seja longe, não tem problema. Eu vou colocar aqui nessa área aqui. Um, dois, três, quatro, cinco áreas de treinamento aqui. Pra que eles treinem aqui no terreno espiritual. Pra que eles avancem mais rápido na fundação deles. Pra que eles possam avançar no treino. Tá? Nem todos vão ser cultivadores aqui. No início, só o Shumo e a Jana vão ser cultivadores. Tá? No início aqui, só os dois vão ser cultivadores. Então, começando pelo Shumo. O que eu vou fazer? Agora que eles já começaram a construção do quarto. Eu vou pegar o Shumo aqui e vou mandar ele comer isso aqui. Tá? Que é o Forming Pill. Isso aqui ele vai me dar automaticamente 25 mil de fundação. E eu já vou poder ser promovido de uma vez pra discípulo de fora. Pra discípulo de dentro. Desculpa. Se você de fato aí é um cultivador. Ele comeu a pílula lá. O treinamento dele vai pro máximo na hora. Tá vendo? Já encheu aqui totalmente o treinamento dele. E agora eu vou promover ele. Cliquei aqui na promoção. E eu posso escolher agora quais são as leis que eu quero que ele siga. Se vocês repararem, lembra que eu falei que os status aqui são o que mandam na escolha da lei? Pode ver que ele tem ali uma característica das leis ali. Que essa Six Pets Reincarnation Law, ele tem 148% de afinidade com essa lei aqui. Porém, essa lei aqui, né? Ela tem ali o... O key dela ali é baseado na folha. Tá? Ela é um pouco complicada pro início do jogo. Tá? Então só pra fins aqui de apresentação do jogo. Eu vou escolher o True Sun. Tá? Mesmo ele sendo 50% compatível. Eu vou escolher aqui o True Sun. Tá? Vamos escolher aqui. Ele vai avisar que agora se eu quero realmente fazer isso, eu vou colocar sim. E aí ele entra em estado de meditação e ele tá tendo nesse momento uma epifania. Aliás, já tão varrendo lá dentro. Tão limpando tudo. Ele tá tendo uma epifania nesse momento, o chumo. Ele tá interiorizando ali. Eu esqueci de mostrar aqui pra vocês. Enquanto ele é humano, enquanto ele tá na característica de humano, O chumo, ele não tem lifespan, né? Que é quanto tempo de vida ele tem. Tá vendo? Nenhum deles tem, ó. Tecnicamente, eles são humanos também, entre aspas, aqui. Os demais, tá? Mas o chumo, ele tá tendo a epifania. Ó, ele vai finalizar a epifania. Vocês vão ver o que vai acontecer com o lifespan dele aqui, ó. Olha lá. Tá? Ele completou o treinamento dele inicial. Então agora ele pode... Ele enxerga o ki. Tá? Agora ele tem o ki dele aqui embaixo. Aqui, ó. Apareceu mais coisas aqui, ó. Na barra dele. Tá? Já já eu vou comentar a respeito. Tá? E agora eu posso estabelecer o meu próprio secto. Tá? Enquanto o seu discípulo não for promovido pra imortal, entre aspas, né? Pra um cultivador de fato. Enquanto ele não for promovido, não tiver um cultivador na sua base, você não pode ter um secto. Tá? Então por isso que eu falei. Escolha bem o seu líder. Entendeu? Porque o ideal é que você funde o seu secto o mais rápido possível pra que você possa começar a fazer as tarefas externas. Tá? E você só consegue fazer tarefas externas com os discípulos de dentro. Tá? Com os discípulos cultivadores. Beleza? Então tá estabelecido aqui. Agora ele tem visualização do ki. Tá? Então agora apareceu várias outras coisas aqui. Então ele tem uma barra de ki agora, que ele pode ir pegando o ki em volta. Ele tem 1152 de ki. E ele já tá absorvendo um pouco de ki em volta. Tá? O mental state dele, depois eu vou explicar melhor. Tá? Que é o estado mental dele. Não vou entrar nesse mérito aqui. A barra de humor dele continua a mesma. A barra de comida dele. Você pode ver que tem uma parte aqui amarelinha agora. Essa parte amarela aqui, quando chega aqui a comida, ela não desce além disso aqui, porque agora ele é um cultivador. Então ele absorve a energia em volta dele e ele se alimenta dela. Tá? Então mesmo que ele não coma, ele não morre de fome. Tá? Por causa desses 30 aqui de equilíbrio que ele tem. Tá? Bebida. Tá? Energia. Diversão e estamina. Tá? Isso aqui é relacionado diretamente aí com a comida e com, se eu não me engano, a constituição do seu cultivador. Beleza? Aqui embaixo aqui a gente pode escolher alguns tipos de treinamento pra ele. Tá? Então balanceado. Acho que tá bugado esse balanceado, porque ele não troca o estilo, mas ele mesmo que escolhe o próprio estilo de cultivo dele no balanceamento. Tá? No practice, ele vai praticar, ele só vai ficar treinando até ele atingir o estado mental aqui, ó. Até ele atingir aqui a primeira fagulha aqui de inspiração, né? Como cultivador. Tá? Inspiração não, de treinamento, tá? Inspiração é aqui, ó. Não tem nada a ver. Tá? Quando ele vai ficar treinando até ele atingir isso aqui, tá? A mente aqui, ó, ele vai aumentar o estado mental dele até ele atingir a mente primordial. Tá? Que no caso é isso aqui, ó. No momento ele está instável, tá? Se ficar abaixo de 50, ele fica instável e prejudica o seu desenvolvimento. Eu vou explicar isso melhor mais pra frente, tá? Todas essas informações aqui, mais pra frente eu explico melhor. E aqui no treino aqui, se a gente escolher isso aqui, ele vai desenvolver a inspiração dele aqui pra ganhar pontos aqui de inspiração, ó. Pra poder investir em habilidades específicas, tá? Do treinamento dele. Também não vou falar sobre isso agora, é só uma pincelada aqui por cima aqui, tá? É aqui onde o jogo começa, tá? É aqui onde você começa a desenvolver o seu personagem, é nesse ponto aqui. Só que tem um detalhe. A partir do momento que ele vira um cultivador, o Shumo, aparece a barrinha dele de Ki ali, tá vendo? Ele não trabalha mais, tá? Se você colocar aqui no Work Table aqui, ó. O Shumo, ele não faz nenhuma tarefa de humano mais, tá? Agora ele é focado só no cultivo do Ki dele. Só isso, tá? Ele é um folgado agora. Ele é o líder e ele é um folgado. Quer dizer, ele não é o líder ainda que a gente ainda não fundou o nosso secto. Tá? Mas agora ele só fica treinando só. Ele não tá nem aí mais pra nada, tá? Então eu coloquei ele pra treinar a inspiração, mas eu quero que ele treine aqui a mente dele, pro estado mental dele voltar ao normal. Percebam que o humor dele diminuiu muito. Por que o humor dele diminuiu muito? Por que ele tá numa habitação estranha, tá? Ele tá tomando menos 68 de humor porque ele tá dormindo junto com os outros discípulos, tá? E isso é extremamente constrangedor pra um imortal. Ele tá dormindo junto com mortais, tá? Então pra ele é horrível isso. Então tá vendo? Ele tá tomando menos 25 de tá convivendo com os discípulos de fora. E ele tá tomando menos 68 por tá dividindo o quarto com mais quatro, tá? Então você tem que fazer um quarto separado aí só pro seu cultivador, tá? Então os cultivadores eles querem quartos separados. Eu não lembro direito se o cultivador, se ele pode ter o quarto junto com outro cultivador. Mas é melhor que eles tenham quartos separados. Então vamos determinar aqui uma área aqui, ó. Vamos pegar esse pedaço aqui. 5, aqui, vou fazer mais um aqui, ó. Aqui, vou tirar essa área aqui. Aí, e vou fazer aqui, aqui e aqui, tá? Aqui vai ser o quarto agora do nosso, do chumbo, do cultivador. Vamos colocar aqui dentro aqui, é, um pouco de piso. Assim. Beleza. Uma caminha pra ele, aqui. E um telhado, né? Claro. E um telhadinho. Aí, pronto. Tá fechado o telhado. Já devem tá construindo a cama já, já. E aí eu vou determinar que a cama do chumbo seja aqui. E aí ele vai perder aqueles debuffs enormes que ele tá. Pode ver que a barrinha dele de humor ali do lado, ali, ó. Tá no talo, ó. O humor dele foi pro saco por causa disso. Tá só do fato dele saber que ele vai ter que dividir um quarto com mortais, ele já fica, mano, já fica full pistola, já. Tá? O chumbo se machucou. O que que ele se machucou? Não foi nada demais, não. Às vezes acontece deles ficarem se machucando, tá? Mas, às vezes, é temperatura, tá? Não é nada demais, não. Não se preocupem com isso. Vamos deixar eles terminarem o quarto aqui. Ó, a cama já tá pronta. Então, eu clico na cama e eu determino que essa cama vai ser do chumbo. Ok, pronto. Tá? Então, agora nós já temos quartos aí pros nossos outros discípulos, né? Os discípulos de fora, né? E já temos um quarto aqui pro chumbo, que é o nosso discípulo de dentro. Provavelmente o humor dele já vai começar a subir. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, tá vendo? Já sumiu, já que ele tá dividindo o quarto. Tá? Mas ele ainda tá tomando alguns debuffs aqui que a gente vai consertar no próximo episódio, tá? Por esse episódio aqui, eu acho que já tá de bom tamanho. A gente já conseguiu estabelecer aqui o nosso secto. No próximo episódio, a gente faz o nosso secto de fato, tá? Determina o chumbo como um líder, beleza? E começa a parte da construção da base e começa a cultivar, de fato, as habilidades do chumbo. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri